Olá, eu sou Nathalie Morello e nós somos da JD Esportes. Hoje nós estamos aqui na CEL Osasco, onde será apresentado o time de menino, Jaguaré Osasco. Nós estamos aqui com o Ricardo Silva, que é assessor de imprensa do time Jaguaré Osasco. Bom, hoje temos aqui um evento na CEL Osasco, onde vamos apresentar o time de futsal primeiro do Osasco, Jaguaré Palmeiras, que tem parceria com a distância na categoria adulta e na categoria sub-17 com a CEL Osasco, que são a questão de mostra, e nós estamos aqui fazendo esse evento. Hoje apresentaremos todo o elenco, a colissão técnica, um total de 27 atletas e 6 membros de colissão técnica, e os vestidos do clube para 2009. No ano passado, Osasco, Jaguaré Palmeiras ganhou 9 títulos, e há dois anos atrás ganhou 11 títulos. É a Fócam pela Taça Brasil, da Olimpíada Universitária Brasileira e do Torneio Internacional de Logroim. Nesse ano, os objetivos são ser campeão da Liga Futsal, manter a hegemonia no estado de São Paulo e buscar mais títulos internacionais. Hoje, convidamos autoridades, convidamos a imprensa e também convidamos os amigos da CEL. Fócam pela Taça Brasil, da Olimpíada Universitária Brasileira e do Torneio Internacional de Logroim.